Fala galera, beleza? Como vocês estão? Chegando mais uma vez aí o canal Hidraminer com aqueles vídeos top pra vocês aí Pra ajudar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí Antes de mais nada pessoal, você que chegou agora no canal, se inscreva no canal Aperte o sininho das notificações, deixe seu like E no final, se você gostar, compartilhe o vídeo pra atingir o maior número de pessoas aí e ajudar no dia a dia, beleza? Agora, vamos pro vídeo Bom galera, chegando com mais um vídeo de instalação do pressurizador PL20 da Lorenzetti, pessoal Hoje estamos aqui na região de Mauá Nossa empresa aí foi contratada por um inscrito no canal Pra gente fazer aí a instalação do pressurizador Neste caso aqui pessoal, vou explicar alguns pontos pra vocês Sempre lembrando pessoal, que quando você tem uma casa que possui privada com caixa acoplada É a melhor forma pra instalar o pressurizador Porque tem algumas casas que possuem privada com válvula hidráulica na parede, pessoal A válvula hidráulica com o pressurizador, ela costuma dar problema Porque a válvula hidráulica, ela não precisa de pressão pra funcionar Ela precisa de volume de água Então pessoal, a nossa empresa, quando a residência tem privada com válvula hidráulica na parede A nossa empresa não instala o pressurizador porque a válvula ainda não vai funcionar Neste caso aqui específico pessoal, a gente tem 4 banheiros e todos os banheiros com caixa acoplada Então funcionou perfeitamente Bom, aqui no caso específico são duas caixas, uma de mil litros e uma de 300 litros se não me engano Foi colocado um filtro purificador também a pedido do cliente na entrada da água Aqui foi feita a união das duas caixas que já estavam Aquele registro já estava, era original Nós colocamos mais um registro da Tigre novo aqui Porque é aquele registro de marca duvidosa Então a gente preferiu colocar um registro da válvula Tigre Bom pessoal, aqui ficou bom por quê? Porque a caixa está uns 20 centímetros de altura do nível do pressurizador Então é bom porque ajuda o fluxo-ostato a ativar de uma maneira mais rápida Quando está no mesmo nível a caixa e o pressurizador também funciona Mas sempre é melhor quando ele está um pouquinho mais alto Aqui por exemplo tem 20 centímetros mais alto Então aqui foi colocado o registro novo que eu falei para vocês Foi feito tudo com tubulação de 50 milímetros, marrom ou 1,5 polegada Aqui foi feito a curva descendo Aqui pessoal, é um sistema bypass, é o famoso sistema bypass Foi instalada uma válvula de retenção aqui da Tigre também de PVC Por quê? Vamos supor que acabe a energia elétrica O pressurizador não vai funcionar Então o que acontece? Automaticamente essa válvula de retenção Ela abre uma portinhola por dentro E a água ela vem e desvia por esse cano aqui Abastecendo a casa Vai ficar com a água um pouco mais fraca sim Porém não fica sem água nenhuma Então essa é a importância do sistema bypass Em alguns casos pessoal, já chegou da gente instalar O pressurizador não o Lorenzetti PL20 Mas o Comeco e o Lorenzetti PL12 Nós instalamos sem o sistema bypass Porque simplesmente o cliente não quis Para economizar um pouco Vai funcionar? Funciona perfeitamente O sistema bypass é opcional Esse sistema só traz uma comodidade Para por acaso acabar a energia elétrica Você ter uma vazão melhor de água Mas não é obrigatório colocar Vai de vocês A nossa empresa indica colocar Mas não é obrigatório Então aqui para vocês que não conhecem O PL20 Esse aqui é o de 110 volts 127 Ele tem 3 potências Mínimo, médio e máximo Aqui ele tem o sistema Número 1 manual No meio que é a bolinha desligada Número 2 automático Aqui foi colocado Duas válvulas Uma aqui Uma aqui Para se caso acontecer alguma coisa Com o pressurizador Pessoal Vem aqui Fecha aqui Fecha aqui Solta as uniões Que já vem no pressurizador Pega o pressurizador E leva para a ciência técnica Enquanto estiver fechado O Y Já vem junto com a embalagem De fábrica Já vem o filtro As uniões O pressurizador Outra união E o fluxo estático Certo? Já vem tudo na caixinha Não precisa comprar separadamente Então a nossa instalação Ficou assim pessoal Eu não vou mostrar para vocês O antes e o depois De como ficou as torneiras Por que? Tem vários vídeos no nosso canal Que a gente mostra O antes e o depois Então vocês acessam lá E assistem Que vocês vão ver Que bacana que fica Uma coisa eu falo para vocês Pessoal Quase que Essa pressão da água Em relação ao que tinha Ela aumentou em 5 vezes A pressão ficou absurda Ficou muito boa E se você as vezes achar Que ficou muito forte Você simplesmente vem aqui Gira aqui E escolhe A potência que você quer Aí você vai ter Um uso na sua casa De acordo com a sua vontade A gente sempre deixa no máximo Para o cliente ter A melhor Vamos dizer assim A melhor comodidade Com o pressurizador no máximo Porque ele vai poder tomar Dois banhos ao mesmo tempo Em dois banheiros diferentes A cozinha sendo usada A pia E ele não vai perder pressão Né? Se é uma casa muito grande Que nem aqui Deixa no 3 Que não perde pressão nenhuma Fica tudo jóia Se por um acaso É uma casa Menor Que tem um banheiro só Uma cozinha Uma lavanderia Pode colocar no 1 Ou no 2 também Que vai atender aí Perfeitamente Tá pessoal? Lembrando que aqui A tubulação é de 50 Tá? Que é 1,5 polegada Aqui é obrigatório 3 quartos Né? Tem que reduzir mesmo Aqui pessoal Como o cliente ainda Não mandou fazer Uma ligação Independente Para o pressurizador Nós puxamos aqui Uma extensão Com o próprio cliente Forneceu E ligamos aqui A tomada 110 Para ele ir funcionando aí Enquanto não tem Afiação independente Para ele Tá? Esse pressurizador Pessoal A nossa empresa Ela não fornece Tá? Eu sempre bato nessa teca Porque As pessoas ligam E mandam mensagem Perguntando Quanto custa É assim pessoal A gente só faz instalação A gente não faz A venda A venda A gente indica Sempre vocês comprarem Pela internet Porque pela internet Chega a ser 20% Mais barato Do que em loja física Né? Então tem mercado livre Americanas É... Nutramáquinas Tem muitos lugares aí Que vocês podem entrar No site E comprar Bem baratinho Chega 2, 3 dias Em casa A nota fiscal Já vem no nome de vocês Tudo direitinho Se precisar de uma assistência Já tá no CPF de vocês Então por isso Que a nossa empresa Ela não fornece E outra coisa Também é a forma De pagamento Né? Se você compra Pela internet Você consegue parcelar Um pressurizador Desse que custa hoje Em média 900 reais Você parcela Em 10 vezes Né? Já a nossa empresa Ela não tem como Vender esse pressurizador Pra você Até por causa Dessas formas De pagamento E etc E tal Então a gente Sempre indica Pra vocês Comprarem O pressurizador Então ficou bem bacana Tá vendo os filtros Aí ó Ficou bem bacana Registro Foi tudo utilizado Deca Desculpa Foi tudo utilizado Tigre Todo esse material Foi fornecido Pelo Pelo cliente A nossa empresa Também traz O material Caso o cliente Não tenha tempo De comprar Ou fique na dúvida A gente também traz Nesse caso específico Aqui Ele comprou Porque ele já sabia Mais ou menos O que utilizar Porque assistiu Nossos vídeos antes E já se antecipou E foi lá Comprou Faltou duas Três pecinhas Ele foi lá Comprou na hora E a gente Refez aqui Beleza pessoal Espero aí Que vocês tenham gostado Desse sistema De pressurização Da Lorenzete Nossa empresa Ela trabalha Em alguns bairros De São Paulo Capital O nosso telefone Está na descrição Do vídeo É só vocês Entrarem em contato Via WhatsApp A gente passa O orçamento Pessoal O orçamento Pelo WhatsApp É gratuito Vocês mandam Foto das suas caixas Foto do seu encanamento Que a gente faz O orçamento Sem cobrar nada Se tiver Que ir até o local Pessoal A gente cobra Uma vistoria técnica Porque a gente Sobe em telhado Às vezes Não é laje Que nem aqui É estuque É gesso É PVC Então é muito perigoso A vistoria Então a gente Costuma cobrar Uma vistoria técnica Antes do orçamento Agora se vocês Mandarem foto Esse cliente aqui Por exemplo Ele mandou bastante Fotos pra gente E lá na empresa A gente já conseguiu Bolar um projetinho Passou o orçamento Pra ele Viu o WhatsApp Forma de pagamento Aprovou A gente vem e instalou Fica muito mais fácil Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado E valeu